Olá esse produto aqui é destinado né você trabalha com antenas ajuste de antenas parabólicas antenas painéis sistemas celulares ou sistemas de TV né é o mesmo na construção civil ele é um inclinômetro que consegue determinar que o ângulo de inclinação dele aqui ó a partir da base aqui tá vendo você levanta o ângulo aqui ele te dá um ângulo correspondente em graus aqui você está tendo aqui vou colocar ele 90 graus aqui ó só que esse daqui por fato de inércia do pêndulo né tem que dar um toquinho para ele aferir na base correta tá vendo aí já percebi que a minha própria mesa já não está em ângulo correto nós temos uma certa inclinação aqui ó e é isso aí é um produto de plástico né robusto profissional leve e compacto essa versão aqui não tem base magnética tá nós temos outras versões com base magnética também é isso aí ó você consegue com um equipamento simples né através de um pêndulo determinar o ângulo exato aí da sua inclinação aí as estruturas tiver comparando e medindo tá bom gente muito obrigado vamos deixar o link aqui embaixo onde comprar esse produto tá e gostou aí inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aí será um prazer em poder ajudar aí tá bom um abraço aí muito obrigado hein e vendemos kits completo também é inclinómetros e bússolas valeu aí muito obrigado um abraço aí você perdeu um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos até a próxima gente valeu E aí Tchau E aí In� E aí E E aí E aí E aí E E aí most E aí 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 E aí